Olá, eu sou Isabel Moratti e esse é o projeto Flamenco para Todos. Vamos fazer técnica de sapatear do flamenco? Planta, salto, tapão, salto. Planta, salto, tapão, salto. Notem que o meu peso está aqui, na perna direita. Planta, salto, tapão, salto. Planta, salto, tapão, salto. Esquerda. Planta, salto, tapão, salto. Para isso, o joelho precisa estar dobrado, na posição de mipliê. Planta, salto, tapão, salto. E, gente, lombar encaixada, glúteos contraídos, abdômen também, sempre, tá? Planta, salto, tapão. Tem que levantar o calcanhar, ó. Planta, salto, tapão, salto. Vamos alternar. Planta, salto, tapão, salto. Esquerda, tapão, tapão, salto. Planta, tapão, salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trabalha bem, ó. Peito do pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Decote. Primeira direita. Planta, salto. Tacão, salto. Planta. Planta. Salto. Tacão, salto. Tacão, tacão, salto. Entenderam por que ele chega assim? Tá no grado? Ó. Planta. Salto. Tacão, tacão. Perna esquerda. E levanta o calcanhar, ó. Tacão. Planta. Salto. Tacão. Tacão. Planta. Salto. Tacão. Tacão. Planta. Salto. Tacão. Alternando. Planta. Salto. Tacão. Tacão. Planta. Salto. Tacão. Salto. Planta. Salto. Tacão. Salto. Agora, vamos começar a treinar. Aquele que eu chamo de chão de borracha, tá? Vem se você apoiar, você. Ó. Faz de conta. O chão de borracha. Meu pé está quicando. Então, fica assim, ó. Planta. Salto. Tacão. Ó. Pra isso, gente, equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Tanto a diferença de peso. Tudo contraído. Tudo encaixado. Planta. Salto. Tacão. Salto. Planta. Salto. Tacão. Salto. Planta. Salto. Tacão. Salto. Planta. Salto. Tacão. Salto. Esquerda. Planta. Salto. Tacão. Salto. Planta. Salto. Tacão. O certo é conseguir manter aqui, porque você vai ter certeza que o peso vai ser um lugar certo. Planta, salta, sacou, salta. Planta, salta, sacou, salta. Planta, salta, sacou, salta. Planta, salta, sacou, salta. Alterna. Planta, salta, sacou, salta. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Transfere o peso aqui, ó. Tá? Transfere o peso, tá? Sei lá. Planta, sacou, salta, sacou, salta. Esquerda. Esquerda. Vamos alternar? vamos. 5... 6... 5... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 1... 2... 3... 4... 5... 2... 1... segura 5... 2... 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cortes. Corta, saco, saco. Corta, saco, saco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calcanhar para trás, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantenha o peso, ó. Não pode fazer isso. 5, 6, ó. De novo, isso é muito importante. 1, 2, 3, 4. Calcanhar para trás, só a gente. Lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá gente, gostou? Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. E se você quiser apoiar no meu trabalho, tem duas maneiras. Plataforma Apoia-se e o número da minha conta que está na descrição do vídeo. Qualquer quantia será muito bem-vinda. Não tem mínimo. Então, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Beijo grande! Tchau, tchau.